O João Bandeira, a banda de João Bandeira, era uma referência tão grande em toda a banda do forró, né? A gente lá em Limoeiro, quando dizia assim, chegou o João Bandeira, a gente dizia, chegou os homens, chegou. Toca do Vale um dia falou com o Zé, ele chama o cumpadre, quase todos aqueles daquela época chamavam o cumpadre um ou outro. Aí eu toco com o cumpadre, Zé, rapaz, deu um jeitinho aí, queria dar umas viajadas aí, cantar umas festas com você. Aí o Zé disse, Zé é com o cumpadre, rapaz, já tem os dois cantores aí, mas... Aí botou o toca do Vale, né? Toca no Espinho, né, morado no Espinho. Aí, a gente foi tocar no Adelino, na quadra do Adelino, lá no Castanhão. Eu nunca me esqueço desse dia. Aí o toca disse com o pade, Zé, rapaz, se eu fosse gravar um negócio que o Zé já era pra ter gravado, aí esse pessoal aí não acompanhou, por isso que pronto, aí se perdeu, ficou por ali parado, paralisado, né, estacionado. Não acompanhou, né? Aí já tinha, o Mastro já tinha passado na frente, Carvalho de Palmeiras com terra, aí veio todo mundo gravando o disco, né, e os caras não foram gravar, já era... Entendeu? Aí, a pioneira do Vale de Algaribas até hoje que teve a história foi Banda Estilo, né? Que começou com o final da Adelino, né? Eu acho que foi o primeiro que gravou o disco, se eu não me engano, foi o final da Adelino. Sim, mais primeiro que Mastro, que todo mundo, foi o final da Adelino. Ia gravar em São Paulo, né? E daí começou, né? Sim, aí o Toca tinha essa visão, cara, do Vaneirão. Ele falou, pra dizer, se eu fosse gravar, eu ia gravar a música gaúcha, desses gaúchos. Aí o Zé disse, você é doido, Toca, isso não presta, não. A Vaneira Zona. É, ele tinha ideia, porém, ninguém, o Zé não queria, enfim, deu certo que já estava preparado para aquilo, né? Aí pronto, aí aconteceu isso. Aí o Zé disse, rapaz, a gente tem que ir para o lado da Fortaleza, que para cá não está mais, não está mais dando não, está ruim, não sei o quê. E ficou naquele negócio, e eu sei que isso foi coisa de um ano, aí se decidiram, vieram embora para o Horizonte. E eu vim junto. Quando eu cheguei no Horizonte, o Zé chegou no Horizonte e tal, aí foi... Mas era o Zé e o João Bandeira? Não, o João Bandeira já... Já estava aqui. É, o João Bandeira já há muitos anos já estava por aqui, já, né? Aí, porque o João Bandeira, na verdade, acho que morava em Limoeiro, né? Aí ele veio na época que era o forró, que era o Paulo Ney que tocava aqui na Fortaleza, né? Aí em seguida veio o João Bandeira, né? Que foi justamente, segundo me contaram, que foi o Manel Gujel que trouxe ele, né? Aí... Aí o João Bandeira já estava estabilizado e tal, acho que ele deu até a força também para o Zé Celestino vir, mas só que aí, quando chegou aqui, o mercado já estava outro, já monopolizado, né? Tipo assim, né? Todas as casas eram do Manel Gujel, tudo... Enfim, também não deu certo. Aí teve que voltar, aí... Foi onde eu já conhecia o Zé, mas não tinha muita amizade. Aí a gente começou a se encontrar, todo dia a gente se encontrava e conversava. E o Zé disse, rapaz, lá no João Bandeira estava precisando de outro sofoneiro, que quando tocava às cinco horas, né? Tinha o João, mas o João já tinha o trabalho dele individual, né? Tinha o show dele, né? A parte... Isso mesmo no show do João Bandeira, né? Mas aí... Sim, o João tinha a parte dele, mas depois... É, ele não ficava tocando direto assim o show todo, né? Aí, apesar de um sofoneiro, o Zé disse, rapaz, eu gosto... Eu gosto da sua tocada, da sua base e tal. Aí eu disse, rapaz, será? Mas... Tinha o João Bandeira, a banda de João Bandeira, era uma referência tão grande em toda a banda de forró, né? A gente lá em Limoeiro, quando dizia assim, chegou o João Bandeira, a gente dizia, chegou o João Bandeira, chegou. Todo mundo batia com tendência, porque realmente, né? Ponto demais. E... Aí eu fiquei assim, rapaz, será que dá certo? Aí o Zé disse, dá, mas aí o Zé falou com o João Bandeira. O Zé disse, rapaz, é bom você ligar pra lá. Aí o telefone fixe eu liguei nesse dia aí. Alô? Ela disse, quem tá falando? Ela disse, você. Eu disse, ficha... Tá louco, eu disse, e agora? Fala o quê? Eu falei, não, meu Bandeira, eu queria saber se dava certo mesmo ficar aí, o que o Zé falou, eu disse. Ah, rapaz. Aí o compadre Zé, você não... Eu disse, não, o Zé vai voltar pra Limoeiro e tal. Ele disse, ah, então dá certo. Vem aqui, vem aqui. Aí eu fui lá. Aí pronto, acertou lá. Disse, ó, eu vou fazer assim, vou pagar tanto. Aí quando eu olhei, rapaz, acho que eram três sofonas que tinha lá. Aí eu fui tocar numa Juliette. Aí outro... Tava num avião. Aí veio outra história, né, com o João Bandeira. Boa experiência, viu? Eu peguei o João Bandeira. Eu penso num... Num... Num cara de uma referência grande que... O João... O João já tocando muito, já... O João estudou, né? E... Tocando muito. Mas a minha referência... Mas eu fui pro lado do João Bandeira. Vendo o estilo do vai tocar, aquela puxada, sabe? Eu... O João pegava ali o instrumento dele. Eu achava muito bonito aquilo lá. Isso é um estudo. Cara desse tempo. Mas... Eu achava legal a tocada do véi. Até hoje, né? E... E bem, aí... Foi cinco anos com o João Bandeira. Foi. História boa. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Se divulga... É... Como é que funciona... Explique pra galera como é que funciona a divisão de duas sanfonas numa banda só. Hum. No caso lá do João Bandeira, naquela época. Como era? Você ficava... Tem uma... Você tem uma mexida... Tem uma puxada diferente. Pra diferenciar da dele. Ele fica fazendo só o solo. E... Como é isso aí? Como é que funciona? É que... Geralmente isso aí... É... É duas vozes, né? É o... É uma dupla, né? Ah, então... Só que é assim... Então tu dividia a voz? Não. Eu falo assim... É como se fosse uma dupla. Faz a segunda. Sim, esse que eu tô usando. Pronto. E só... E isso... A veia... A catar do Mastruz, né? Sempre teve, né? Do Issofona. Mas o Mastruz foi quem adaptou isso aí, né? Que uma fazia... E a outra só o balançado, né? Sim. Quando era pro solo... A base, só a base. Era pro solo, a outra fazia a terça. Ó. Entendeu? E era isso. Aí tinha muito de... De dois Salfoneiros faziam o solo, né? O Salfoneiro puxar o solo. Aí o... O outro fazia a base. Aí o outro... Não, eu vou fazer melhor. O outro fazia o tarrão. A gente não tava aquela disputa, aquele negócio, né? Não tinha isso. Fica bonito, fica bonito. Mas assim... Tem que ter... Tem que ter esse consenso, né? Sabe o que eu sou? Porque se todos for fazer... Tudo uma coisa só, não dá certo. Não dá certo. É, não fica legal. Tem que ter... Tipo assim, chega... Você tá com a Salfone, tô com um anjo. Chega a sua vez de... Você fazer o seu improviso. Aí eu tenho que... Isso. Eu faço o seu grau na base. Eu baixar mais a minha, entendeu? E fazer a cama pro cara... Isso. Pro cara brincar em cima. Que é muito difícil isso. Hoje não. Acho que a pessoa tá... Mas antes era... Era complicado. Cada cara eu queria mostrar. Mas é... Mas é isso. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui em cima. Você assiste o episódio completo aqui embaixo. Você assiste outro corte. E eu convido a você pra se inscrever no nosso canal. Clicando aqui nessa bolinha. Valeu!